Fala galera, quer ajudar aqui nos meus vídeos? Você tem aquela ideia, aquela curiosidade, você quer que ela se torne um vídeo aqui do canal? Bom, aí na descrição tem o link do meu Discord. Pra quem não sabe o que é o Discord, é um aplicativo que você pode mandar mensagem tanto de voz quanto de texto. E ali quando você estiver jogando com seus amigos, você pode interagir com ele naquela jogatina. E lá eu vou estar mais próximo de todos vocês. A sala é hashtag dicas e testes. Aonde eu vou estar praticamente todos os dias lá, ouvindo o que vocês têm pra falar. E eu vou estar lá sempre atento às dicas e às sugestões de todos vocês. É um servidor exclusivo aqui do Dinata. Você pode baixar o Discord gratuitamente, tanto no seu celular quanto no seu PC. E assim a gente vai estar mais perto, beleza? Então não perde tempo, vai lá, baixa ele e eu espero você lá, beleza? E aí galera, beleza Dinata com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui. E hoje galera, assim como nós, aí seguimos o carro da polícia pelo chão. Pra saber o que acontecia no seu dia a dia. Hoje, o que nós vamos fazer galera? Todo mundo sabe aqui que a polícia também tem helicópteros. Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos seguir os helicópteros da polícia pra saber pra onde que eles voam. Qual é o seu dia a dia? Tem um vídeo no canal parecido que é o vídeo seguindo os aviões do game. E tem um final bem triste. Dá uma olhada aí no canal, beleza? E negócio seguinte. Aquele helicóptero ali é da polícia? Bom, eu vou ter que usar essa câmera aqui galera, então já sabe que o negócio vai bugar tudo, né? Deixa eu ver se esse aqui é o da polícia. Não. Esse aqui não é o da polícia não. Esse aqui é o que fica rodeando aqui a cidade, né? Ele fica rodeando... Fica rodeando esses prédios aqui, normalzinho aí. Eu acho que a maneira mais fácil de encontrar esse helicóptero, galera, é chamando a atenção da polícia. Acho que três estrelas, já vem uns helicópteros. E aí a gente tira as estrelas pra poder seguir eles, né? Eu, sinceramente, eu acho que nunca vi um helicóptero da polícia aqui no... Assim, de bobeira, tá ligado? Voando assim. Eu acho que nunca vi não, mano. Negócio seguinte. Eu vou lá no departamento de polícia. Se eu não me engano lá tem um heliponto. A gente vê se ele sobe dali e tal pra gente poder seguir dali, tá ligado, galera? Mas se no caso não der certo, a gente pode fazer isso que eu disse mesmo. É chamar a atenção da polícia. Depois tirar as estrelas e ir atrás pra ver pra onde que eles vão. Se tem mais bandidos aí. Ó, esse aqui é o normal, mano. Ele fica rodeando aqui. E não vai dar em nada, não. Vai ficar rodeando pra lá e pra cá e... Não vai acontecer nada. Então tá. Vamos lá no departamento de polícia. Bom, galera. Eu não encontrei o departamento da polícia aqui. Eu tô com preguiça de procurar também. Beleza, mano. Não tem problema, mano. É só colocar quatro estrelas aqui. Que daqui a pouco vai aparecer um helicóptero. Ó, acho que é... Ó, já é um... Nossa, veio da onde isso aí, mano? Veio da onde, mano? Você viu ali? Ó, temos um aqui. Dois... Dois helicópteros da polícia. Vamos chegar perto lá só pra ver. Tô metendo chumbo, velho. Olha aí. E tem outro aqui. Beleza. Agora é só a gente tirar essas estrelas. E atrás. Pra ver as ocorrências. Eu fiz um vídeo da polícia. Muitos de vocês comentaram. Pô, eu já vi policial roubando o carro de civil. E não sei o que. Eu também já vi, galera. No online eles fazem isso mesmo pra te pegar, tá ligado? Bora, bora, bora. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caraca, achei que não ia dar tempo. Foi pra algum lugar. Foi pra algum lugar. Ó, dois ainda, hein? Deixa eu tirar essas bagulhas ali do lado pra não atrapalhar a gente. Vamos lá. Vamos começar a nossa... Busca implacável aqui. Será que ele vai pousar em algum lugar? Será que... Ele vai ser chamado pra alguma ocorrência? Os dois estão indo pro mesmo lado, mano. O mesmo lado aqui, ó. É como se houvesse uma programação. E o mais legal de tudo, galera, é que quando vocês aí... Fazem alguma coisa na sessão e a polícia vem pra cima de você. Humanamente falando, é impossível de você saber aí pra onde que os helicópteros da polícia vai. Caraca, os dois estão indo pro mesmo lado, moleque. Rapaz, vamos bater, vamos bater. Eu tô achando que isso aqui vai dar aquela merdinha, tá ligado? Caraca, moleque. Ah, galera, vocês viram aí no início do vídeo aí, anunciando o meu Discord. Vai lá. Sempre se mantém online lá no Discord, porque eu vou estar atento lá. Não vou estar conversando 24 horas, mas eu vou estar atento 24 horas e volta e meia. Eu vou estar colando lá, beleza? Ó. Pra onde vai? Os helicópteros da polícia. Será que vai viajar pra outro lado? Nossa, tá indo pra base. Será? Acho que não, né? É a base ali do lado? Acho que é a base ali do lado, mano. Os dois estão indo pro mesmo local, mano. Eu tô achando que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os aviões do game, mano. Vamos ficar atento aí, galera. Quem assistiu, lembra, hein? Quem assistiu já sabe o que eu tô falando. Mas, até agora, nada. Mas, o que tá passando ali embaixo? Um avião? É ele lá, mano. Sinceramente, não... Ah, é um aviãozinho, aqueles aviãozinhos. Pequenininhos, tec-tec-ozinho lá, ó. Que é o trevão. Será que é o trevão que tá ali? Caraca, pra onde eles estão indo, mano? Eles estão indo pro infinito e além, galera. Será que, tipo, vem de outra cidade quando os helicópteros vêm? Rapaz, pra onde esses helicópteros estão indo, mano? Olha lá, a gente tá saindo da cidade completamente. Rapaz, o céu vai dar merda, mano. Tô vendo, cara. Vai acontecer algum acidente aí na frente, mano. Vai chegar no limite do mapa, certeza. Ah, galera. Vamos continuar seguindo aqui. E, como eu disse do Discord, sempre quando você tiver uma ideia legal, além aqui do YouTube, eu não consegui ver no YouTube porque eu já trouxe vários vídeos aí de ideia de vocês. Inclusive, com essa nova DLC aí, vai ter muita coisa pra gente fazer. Então, é sempre importante vocês irem lá de graça aí, baixado aí do... Pode baixar tanto no seu iPhone ou Android que dá pra gente trocar aquela ideia marota. E fica ligado, moleque. É nóis. Ó! Rapaz do céu, a gente tá indo pra onde, cara? Pra onde esses helicópteros estão indo? Eu vou continuar seguindo aqui, galera. É... É o seguinte. Eu vou dar uma acelerada no vídeo. E aí, se acontecer alguma coisa estranha, eu já volto direto. Vou ficar ligado aqui. Mas, por enquanto, eles estão indo pra não sei da onde. Basta indo pra Sanfiero ou Las Venturas, talvez, né? Aí, eu já descobriu a DLC aí, ó. Mentira! Bora, então. Vamos esperar. H.P.A. Beats. Cara, eles dão uma igualada. Eles dão uma igualada. Eita, vai cair, mano. Vai cair. Um, um. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Nossa, o outro sumiu. Perdi o outro. O outro sumiu. Esse aqui tá... Ué! Ele vai voltar, mano. O outro sumiu. Não tinha como. Um voltou e o outro... Deu uma parada ali. Eu achei que ia cair na água, mano. Caraca. Vai cair. Esse helicóptero vai cair, mano. Eu tô sentindo que ele vai cair. O que que tem aí na água? Uma ocorrência aí na água? Pelo jeito não, né? Galera! Se liga, se liga, se liga, se liga. Uma ocorrência, uma ocorrência, ó. Olha o helicóptero da polícia. Caraca, que loucura, mano. Ó, tá vendo que tem um policial embaixo. Eu não sei se ele tá atirando. Não sei se ele tá atirando. Caraca, que maneiro, maneiro, maneiro. Caraca, ele mudou de rota, velho. Só que eles trabalham com mais eficiência quando... É contra a gente, ó. Vocês podem ver. Tipo, interligou com o que... Embaixo, o que tá em cima, tá ligado? Caraca, que maneiro, velho. Você tá voando muito baixo, mano. Muito baixo mesmo. Subiu, subiu. Caraca, moleque. Tá subindo, ele tá subindo. Caraca, vai pra onde? Caraca, que da hora, velho. Passou um carro da polícia e ele já... Mudou a rota. Mas agora mudou de novo. Parece que não tá mais seguindo o carro. Caraca, que maneiro. Ah, moleque. Conseguiu pegar. A casa do Davin, né? Ali, ó. Bom, eu acho que é a última vez que eu vou seguir eles aqui. Tá voltando pra cidade. Ele foi até o fim do mapa. Tivemos aí o momento que um policial tava indo atrás de um carro. Ele meio que mudou a rota. Eu achei que pelo fato de tá voando muito baixo, cara. Acho que o jogo ia bugar. Ele ia bater numa dessas montanhas. Mas não, ele vai chegando perto. Ele vai subindo, cara. Que é bem da hora isso aqui. Bom, é a última aqui, galera. Pra ver se acontece mais alguma coisa legal. Se não acontecer, a gente finaliza esse vídeo, velho. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Ele atravessou a cidade inteira. Provavelmente ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai lá no fim do mapa. E depois vai voltar. Acredito eu que isso vai acontecer. Eu já segui bastante ele aqui. Pode chegar lá e dê alguma coisa de ruim. Talvez, não sei. Mas, beleza, mano. Espero que vocês tenham gostado. Tentar desligar o motor. Desligue o motor do helicóptero. Peraí, peraí, peraí. Ah lá, não dá, velho. Não dá pra desligar o motor. Desliga o de novo. Caraca, moleque. Agora ficou bugada essa câmera. Mas é isso aí, galera. Se gostou, já sabe aí. Clica no gostei. Se quiser dar alguma dica, alguma sugestão. Fica à vontade. Obrigado aí, galera. Pela moral, por assistir. Que pena que... Olha lá, não dá pra desligar, mano. Ah, troquei. Troquei de cor. Nossa, mano. Ficou vermelho. Obrigado, galera, por assistir. Até uma próxima. E fui!